. Bem-vindos aos vídeos de exercícios do curso de cálculo 3. Hoje nós vamos para o número de exercício 11, no parágrafo 16.1, na 10ª edição do livro do Thomas. Esse exercício pede que a gente calcula essa integral de linha no caminho FT igual a 2C, T e 2 menos 2D, em que tem variante 0 até 1. Eu vou dar um tempinho para vocês não verem e volto daqui a pouco. Espero que tenha conseguido resolver. De qualquer forma, eu vou apresentar uma solução. Bom, primeiro a gente vai fazer uma pequena interpretação do exercício. A gente vai começar a exposição do caminho. Quando T é 0, o caminho vai ficar, o ponto vai ser 0, 0 e 2. E quando T é 1, vai ficar 2, 1 e 0. Então, a gente vai desenhar esse caminho. Vai ser o seguinte. Vai ser o seguinte. Vai ser o Z. Aqui vai ser o Z. Aqui vai ser o Z. O Z. Aqui vai ser o Z. Em que L é igual a 0? Vai ser Z igual a 2, né? Quando L é igual a 1, X igual a 2. Isso vai ser o Z igual a 0. Vai ser o Z igual a 0. Vai ser esse ponto aqui. Ou seja, o caminho, ele intercone. Isso aqui. Agora, a gente vai integrar isso nesse caminho. Se a gente fosse fazer uma interpretação na prática, essa função seria a função da simplicidade e a integral poderia ser a massa. É uma forma de interpretar o exercício. Então, a gente vai fazer a integral agora. O Z igual a 2. Vai ficar a integral de 0 até 1. Que o T varia de 0 a 1. E é só a gente substituir. O X é 2Z. O X é 2T. O índice 1 é T. Mais T. Mais 2T. Mais 2T. Mas, antes disso, a gente tem que... Porque esse aqui estava em DS. Então, a gente tem que ver o que é o DS. O DS, nesse caso, vai ser igual à multiplicação do vector velocidade, que é a derivada de L. O módulo B, né? Vai ser, então... O módulo B vezes DT. Então, aqui ficaria a derivada... O módulo da derivada de L. vai ser... A derivada de L. A derivada de L. A derivada de L. Mais... 1 quadrada. Mais... 2... Menos 2. Então, a derivada de L. Vai ficar 2, né? Então, 4. A derivada de L. 3, né? Então, o DS. Vai ser 3DT. Tudo bem? Então, aqui, ao invés de DT, que eu tinha colocado, é 3DT. Então, a gente vai resolver essa integral agora. Então, é uma integral bem simples, né? Vai ficar de L. 0 até 1. De... 2 pelo quadrado. Mais... Opa! Menos T. Mais 2. DT. Vai ficar... 2 sobre 3. Opa! De novo, esqueci de multiplicar. Do 3, vitória. Vai ficar 2 sobre 3. DT ao cubo. Menos... DT ao quadrado. Sobre 2. Mais... Opa! 2 sobre 3. Vai dar de 0 até 1. Aqui, a gente pode fazer isso rapidinho. Vai dar uma aula de 13... Sobre 2. E a gente chega assim... O resultado da nossa exercício. Espero que tenham gostado. E até o próximo exercício! Tchau! Tchau!